E aí, Diolanda Tudo bom, Diolanda? Oi, compadre Tudo bem e você? Boa noite Tudo bem, boa noite Obrigado por ter dado o convite Primeiramente Espero que você curta Espero que o pessoal em casa entenda também O que a gente vai fazer aqui E vamos lá Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho Um pouquinho de você Onde você mora Um pouquinho de você aí Meu nome é Diolanda Eu moro aqui na A do Afro de Godoy Conhecido como Avenida Sabin Sou uma dona de casa Passo de tudo um pouco Tanto Lembro que sou dona de casa Trabalho fora Nos jobs que me aparecem Legal E eu te convidei, Diolanda Principalmente porque também tem uma coisa interessante sua Você é moradora do Capão Redondo E você é envolvida muito com hip hop Muito com cultura negra Muito com esse movimento aí Mas você também no começo Aqui no seu release Você falou que trabalhou no autódromo de Interlagos O seu áudio cortou para mim Ah, então Você trabalhou no autódromo de Interlagos No começo da carreira Foi um dos meus primeiros trampos Que eu fiz Eu tinha acho que 17 17 anos Foi um job que eu fiz Eu trabalhei lá Acho que ficou 20 dias No amor Amor de estipado Ai Na área da limpeza Ah É É E como que era o trampo lá? Como que era trabalhar no autódromo de Interlagos Mas do lado de quem trabalha Não do lado de quem vai ver corrida De quem vai ver nada Mas de quem trabalha mesmo Como que era esse trabalho lá? Olha Na época Eu não senti tanto Mas não via ninguém Como a gente trabalhava na limpeza A gente chegava primeiro E fazia toda a limpeza Para depois a galera entrar Então nós não chegava a ter Contato com o público Com a galera que ia assistir Não Aí só tinha mais Com os organizadores Os organizadores Que iam Falavam Olha isso aqui Vai ir para tal lugar Pode limpar aqui Não pode entrar ali Tinha muitas horas restritas E você em algum momento Você sentiu Pelo fato de você ser mulher De você ser negra Tem lugares que eles não deixavam ir Ou era todo mundo Da limpeza Que não podia ir assim? Não entendi Você acha que pelo fato Pelo fato de você ser mulher De ser uma mulher negra Ou de O fato da limpeza De trabalhar na limpeza Era para todo mundo Muitas pessoas não podiam circular ali Tinha alguns lugares Que não podiam ser vistas Você não poderia ser vista Em alguns lugares É isso? É Faz de novo a pergunta para mim Porque cortou O alto Então Você acha que em alguns lugares Você não poderia ser vista Por ser mulher Por trabalhar na limpeza Lá dentro? Olha Então a maioria Era mulheres negras Periférica Mas entre nós Não havia nada Não E dentro da cultura hip hop Você é conhecida também Por ser esposa do Wilson Do Negredo Do grupo de rap Negredo Sim Estou conhecida mais Pela família Negredo Como que é ser esposa De um rap? Olha No começo Tem o lado bom da história E tem o lado ruim da história O bom de ser Minha relação com ele Graças a Deus Sempre foi ótima Mas aí Quando eu venho falando Da música Da Da Polidade que ele tem Através do rap O lado masculino A galera que conhece ele O trabalho dele Me trata super bem Mas quando tem As pessoas Que tipo Na minha comunidade Que não gostam de rap E falam Outras coisas Eu acho que não curte o rap Aí vê ele como um mal visto Tipo Ah, esse cara não trabalha Não faz nada A mulher dele também Não trabalha fora E faz nosso corre-corre Eles que não vê Não identifica vocês Como trabalhadores De uma cultura, né? Isso É Não identifica o trabalho dele Dentro do rap Olha, Jolanda Nós estamos no carro Hã? Não, pode falar Desculpa A gente está Eu que desculpa A gente está no canal De TV O 247 Que é um canal Muito político Assim Que as pessoas Elas Querem saber muito De política Tem um envolvimento Político muito grande No canal Sabe? Então eu queria te perguntar Tem muita gente Que se ilude Que acha que a periferia É toda de esquerda Ou que é toda de direita Então assim Eu queria que você explicasse Um pouquinho Como que é a política Dentro da periferia Olha, eu Vejo a política Dentro da periferia São bem divididos São bem divididos Tem o pessoal da esquerda Tem o pessoal da direita Mas dentro da periferia Muitos não entendem a política Não entendem muito do assunto Vê o que passa na televisão E concordam O que eles veem no dia a dia Tiro pela minha mãe Que vê muito televisão E tipo O que passa no jornal Pra ela é verdade Então lá E o Lando fez tal coisa Então pra ele Outro dia mesmo Há uma vizinha nossa É Bolsonaro E ela falou assim Ela tá vendo Todo mundo falou mal do Bolsonaro Mas aí ele tá aí Dando 600 reais Pra todo mundo Eu amo Como assim O Bolsonaro Dando 600 reais Pra quem? Meu Deus Então dentro da periferia Eu não tenho muito entendimento Pra eles Quem tá fazendo É o Bolsonaro Muitos entendem Como se fosse o Bolsonaro Que tava fazendo Ele tá fazendo nada Que tá fazendo a obrigação Deles mesmo Ah, o pessoal acha Então como se fosse o Bolsonaro Dando o dinheiro dele, né? É, entendeu? Tipo, dando o dinheiro dele Gente, é o dinheiro nosso É uma coisa que, tipo Ele, na verdade Não queria dar nada Ele queria dar 200 reais Pro pessoal do periférico E aí Quando teve essa confusão Entre eles Que aumentaram esse dinheiro Mas não foi por causa dele E tem muita gente Dentro da comunidade Não entende isso Então acho que na periferia Eu também não Tipo assim Eu também não entendo Muito de política Mas devido Morar com o Wilson E o Wilson É muito Fala muito de política Então por ele Eu acabo entendendo Um pouco mais Abrindo um pouco mais A minha mente Estudar política É a mesma coisa Que a minha política É a política do dia a dia Da vivência E nós ver O que falta pra gente O que o governo faz O que o governo não faz pra gente E a relação dos políticos Eles chegam aí Dentro da comunidade Eles chegam a visitar O pessoal aí Ou só de 4 em 4 anos mesmo Olha Quando chega a época De política Sempre aparece Um ou outro Mas na comunidade Acho que Eles aprenderam Uma coisa É não dar mais ouvido Quando vem Quando vem até eles Muitos não dão Nessa atenção Tipo Ah, isso daí Não vai fazer nada não Só vai vir aqui Buscar voto A galera já tem isso Se vir na comunidade Já sabe que veio Pra buscar o voto Porque trazer Uma melhoria Ou fazer algo Dentro da comunidade Ninguém faz Eles só vem Passar na viela E dar a mãozinha E bater foto Isso você acha Tanto de esquerda Como de direita E a comunidade cobra mais, né? Ela cobra mais? Tanto de esquerda Tanto de direita Não entendi A comunidade Acaba cobrando mais Desse político Ou esse político Vai lá e promete Umas coisas E vai embora depois? É A galera cobra muito Aí não fica muito Eu já vi Já vi Políticos saindo Da comunidade Correndo já Já a galera Falou Não, você já errou Nisso E cobrou na cara Porque veio a primeira vez Prometer uma coisa De qual não cumpriu E quando veio a segunda Teve que sair correndo Ou quem trouxe É o coelho correndo Você está na sua casa aí? Não, não estou na minha casa Estou no quarto do meu irmão Big Foi o lugar mais chegado Que eu encontrei Você está no quarto do Big Na sua casa Várias vezes É, o quarto do Big Várias vezes que eu fui na sua casa Eu vi você carregando cimento Você carregando material de construção Para construir sua própria casa Eu queria que você falasse um pouquinho Diz que muita gente Não entende como que uma mulher Pode construir a própria casa Ajudar a construir a própria casa Olha, eu não tenho essa de tipo Ah, é o homem que tem que fazer Eu não sei esperar Se eu quero Eu me viro Eu vou buscar Nem que eu trago nas costas Eu vou fazer É do meu jeito Eu não Tanto esperar Tipo, a outra pessoa Ah, não Eu quero agora Você vai fazer? Ah, eu não sei Então deixa Eu me viro Eu vou lá Eu faço Porque o Wilson Por ter esse problema dele De visão Então ele não faz muita coisa Então o macho da casa Carregar peso Carregar Sou eu que faço Tudo é eu Ele por ter Esse problema dele de vista Ele se limita A fazer muita coisa Então Quem pega no braço Quem pega na força Hoje mesmo Comecei, graças a Deus A minha obra E tive que carregar Dez sacos de cimento Nas costas Linda e bela Vamos embora Caramba E tem muitas mulheres aí Que estão assim também Que são desse jeito Que elas mesmas Seguram as famílias As avós As mães É, sim Eu já venho com isso de casa A minha mãe me criou Praticamente sozinha Eu e meus dois irmãos Meu pai Sempre teve um problema De alcoolismo Então Quem carregou a família Nas costas Foi a minha mãe E da minha mãe Eu tiro pela minha tia Da minha tia Que também Criaram os filhos sozinhas Não teve marido por perto Ela que Colocou o broco Por broco Cimento por cimento Trabalhava fora E foi isso Eu também já trabalhei na rua Trabalhei em Moima Dos 12 aos 17 anos Olhando o carro na rua E eu ia com a minha mãe Com a minha avó Então dali Tá me ouvindo? Tô, tô ouvindo Pode continuar E aí eu trabalhava na rua Um pedaço de carne Então na rua Eu via muito a tua foto Assim Tipo, era muito menor Os caras chegavam Ai Já com uma outra conversa Aí eu já desenganava Sempre andava muito moleca Como trabalhava na rua Então andava muito homem Camisetão Bermudão Toda largada Não chamava atenção Ou seja Você não podia ser sensual Ou simplesmente Vestir sua roupa Esconder a sua sensualidade Total Hoje Hoje eu mostro mais Eu vou mais roupa curta Eu tô nem Eu acho que quando você Cresce Vira mulher de verdade Você sabe se defender Quando você tá se envolvendo No seu corpo ainda Como mulher E você não sabe Tipo Não é que você não sabe Se defender É que tipo Você não tem como Argumentar, né Você vai argumentar Tipo Argumenta pra brigar Com o homem na rua Você não tem força pra isso Você grita Ah Seu tarada Não sei o que Aí você vê lá Muitas vezes uma vez Briguei uma vez Com o homem Eu não Minha tia saiu na porrada Com o homem Aí eu tava olhando o carro O cara chegou E falou assim pra minha tia Você quer quanto Pra deixar eu sair com ela A minha tia olhou pra ele Falou o que? Ele falou Não, você quer quanto Pra deixar eu sair com ela A minha tia tava com guarda-chuva Ela já mandou guarda-chuva Na cara dele Aí já começou a sair na porrada Com o cara do meio da rua E segurança veio De frente Ali em Moima Tinha um Tinha uma padaria de esquina Eu esqueci o nome dessa padaria E os dois seguranças Saíram dentro da padaria Mas ele não foi em defesa Da minha tia Ele foi em defesa do cara Porque ele estava comendo Da padaria Falou que a minha tia era louca Que tava falando demais E que chamou a polícia Que ia mandar O café bem Que eu que tava me vendendo Na rua Eu tive que sair correndo E eu correndo Por conta de ônibus Porque não iria ser presa No lugar do cara Entendeu? Entendi Ou seja Reverteu a situação Que nem reverte Quando a mulher vai na delegacia Falar que foi Assediada E tal Assediada Ou É É bem isso Hoje Hoje eu ando na rua Hoje você anda na rua De cabeça erguida Não Eu que peço desculpa Eu que te interrompi Total Você anda na rua De cabelo colorido Roupa africana Ah, adoro Eu Quando eu convidei você Jolanda Eu pensei muito nisso Porque tem uma questão feminista Que as mulheres defendem E que é muito importante E eu já li vários livros Sobre esse tema E já conversei com muitas mulheres Sobre esse tema E com muitos homens também Que manjam desse tema Mas Tem uma questão feminista Que é legal O público de casa Tá Tá sabendo disso Que não aborda A mulher comum Da periferia Que não aborda A mulher negra Que vive Que é dona de casa Que é uma mulher Que não é artista Né Muitas mulheres Que são tidas Como Que não cantam Que não participam De nenhum Sarau De nenhum evento Mas essas mulheres Também de alguma forma Tem que ser incluída Nesse feminismo negro Que muitas vezes Não aborda a questão Da mulher comum Sabe Então por isso Que embora Para mim Você não é comum Você é uma pessoa Extraordinária Porque você segura O mundo todo Nas costas Junto Você é uma potência Quem te conhece Sabe A potência Que você é A Jolanda É a mulher mais forte Que eu conheço De longe De longe Não conheço Ninguém mais forte Obrigada Mas você acha Que também Dentro da sua comunidade Você foi obrigada A ser forte Você seria mais frágil Se você pudesse Eu acho Que por ser criada Dentro da comunidade E eu acho Que a comunidade Tem muito O machismo Pelo menos aqui Onde eu vivo Você vê muito O machismo No homem Então acho Que isso fez Eu ser um pouco Mais forte O que meu pai Fazia com a minha mãe Na época também Eu tive Esse crescimento Com o abuso Do meu pai Com a minha mãe Dentro de casa Por ser mulher De ele poder Fazer tudo Ele sumia Bebia Chegava Eu batia na minha mãe Eu acho que Eu cresci No dentro daquilo Eu falava Meu Isso eu não quero Para mim Eu não vou ser Uma mulher Que o homem Vai gritar Eu vou abaixo A cabeça Não Eu não vou ser Essa mulher É uma postura Você tomou Uma postura De vida Postura de vida E ver Tias minhas Que passaram Pela mesma situação Assim Família mesmo Que passou por isso E tipo Foi forte Foi mulher Foi guerreira Eu tiro Pela minha Tia falecida Faleceu agora Há pouco tempo Foi uma mulher Mano Acho que foi uma mulher Mais forte Que eu conheci Também emociono Porque Tipo Ela criou Dez filhos Sozinha Tipo Tô Facada do marido Apoio do marido Os homens Fez tudo embora Ela criou Dez filhos dela Ela deixou Uma herança Para os filhos dela Ela deixou Uma casa Para os filhos dela E eu acho Que É o que me envolve Foi essa mulher Que passou por esse momento E teve Toda essa força Muito bom Muito bom Mas é isso Que as pessoas Precisam saber Muitas vezes Dentro de casa Ter o exemplo De luta Mas o exemplo Também de postura Você tomou Uma atitude Um dia Eu não quero isso Para mim E eu vou fazer A minha caminhada Mesmo dentro Da quebrada Mesmo dentro Da periferia Eu vou fazer A minha caminhada Diferente Total Foi o que eu quis Para mim Tipo Eu não estudei Não tive estudo Na minha época Era mais fácil Eu trabalhar Para comer Do que estudar Era mais Né Era mais óbvio Mas tipo Dou graças a Deus Todos os dias Por esse aprendizado Que eu tive Porque o que eu vivi Meu filho não vai viver hoje Essa nova geração Não vai viver hoje Hoje você mandou A criança aí Na feira catar A mãe está Está abordando Do filho Está explorando O filho Mas Eu fiquei debaixo De uma barraca De feira Catando para mim comer Se eu quisesse Uma fruta na minha casa Eu tinha que fazer Eu tinha que trabalhar Eu tinha que fazer Meu cor E naquela época Eu via muita discriminação De outras mães Reprimindo a minha mãe Por eu andar Eu era muito solta Né Então Eu ia para a mãe Uma sozinha Naquela época Não tinha terminal Era ônibus direto E saia daqui Cinco horas da tarde Chegava três horas da manhã E dali você vê de tudo Na rua Você vê de uma pedra Ao matador E você tem amizade Com todo mundo E eu fui criada No meio Dessa galera E dou graças a Deus Tipo O que eles faziam de errado Eu falava Não Isso aqui Eu não quero para mim Eu vou viver aqui Mas não Não vou ser convivente Com isso Que eu vejo aqui Nunca fui Eu vejo também Muitas mulheres Hoje gritando No peito Que é o feminismo Da hora o feminismo Abraçou Serviu muitas portas Para muitas mulheres Mas daí nós tira também Que você vê uma mulher Sempre atacando a outra Na comunidade Aquela dali Porque eu uso uma saia curta É isso Ganhar rótulos Dentro da comunidade Você não vê um anti-flam Todo mundo erra A menina está na geração dela Vai acontecer O que o ambiente Acho que caiu um pouquinho O sinal Pessoal Aproveita e se inscreve É por aí que você tira Então eu falo Eu sou a mulher feminista Tipo Eu Antes de atacar uma outra mulher Eu penso duas vezes Opa Mas por que chegou nisso? Realmente Você acha que tem Um estímulo da mídia? Você acha que é um estímulo Da sociedade mesmo Da imprensa Em fazer essa divisão Das mulheres Em fazer essa Essa questão de Uma concorrência De mulher para mulher Você acha que isso é Uma questão de gênero mesmo? É, tem muito Olha, eu não sei Se é uma questão de gênero Eu acho que cada uma de nós Tem uma vivência diferente Uma visão diferente Em relação a uma outra mulher Eu por ser Não sei Eu acho que eu era A única negra da sala Eu acho que eu era Bom, o áudio da Jolanda Caiu para mim aqui É, caiu também Para mim Você estava falando Que você era A única negra da sala, né? A única negra da sala E não Tipo Eu via que as outras meninas Não brincavam comigo E quando eu chegava perto Para brincar A luna falava Ai, não Ai, você tem A gente brigava com os meninos Para não ficar com as meninas Eu tinha muito Essa da defesa Da mulher É que está demorando um pouquinho Para chegar o áudio aqui em mim Então é por isso que eu fico ouvindo Você fez parte Da instituição periferia ativa Que é um projeto Dentro da comunidade O 100% Favela Que engloba a festa Eu queria que você explicasse um pouquinho Como foi montar o periferia ativa Junto com a Lê Junto com o Ilso Com o Tó Como que foi tocar um projeto Dentro da comunidade Uma ONG Que vocês criaram Tudo na raça mesmo Como que foi fazer isso? Obvio? 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 Ela está caindo Caiu de novo Vê se voltou Caiu Agora voltou Voltou? Tá bom Ó Como foi criar o Instituto Periferia Ativa Que é esse projeto Que vocês criaram Dentro da Favela da Godói E criaram para poder cuidar das crianças Junto com o Ilso Com o Tó Com o Alê Como foi criar isso? Olha O Periferia Ativa O Menino Criou Já tem Acho que 20 anos Acho que é isso São 20 anos É um projeto que eu amo Eu fiquei com as crianças Trabalhando Trabalho até hoje Quase que eu posso Ser Periferia Ativa Mas fiquei trabalhando com as crianças Dentro da comunidade Durante 3 anos 3, 4 anos E era gostoso Hoje até hoje Eu vejo Hoje já estão tudo grandes Viraram moços e rapazes Aí fala Tia, eu sou um menino Estou velho assim não Porque estão tudo grandes Mas foi um projeto legal Foi um projeto que Trouxe muitas coisas legais Para dentro da comunidade Para as crianças também Como eles fizeram Fizeram aquela camiseta Da Nike Para o Capão Se eles desenharem e tal Os mais adolescentes Que desenharam E é um projeto legal Hoje está parado Mas em breve Está aí Vamos voltar Ativa E é bom trabalhar Com as crianças também E toda a sua própria comunidade Que você conhece Hoje mudou já muita gente Aqui dentro Muita gente eu já não conheço mais Muitos mudaram Mas era gostoso Por causa disso Eu tinha essa conexão maior Com a comunidade Que conhecia só As crianças Os pais E ali você abordava Muitos problemas Lá dentro também As crianças sempre vinha Com As crianças sempre trazia As notícias Do bairro Que era muito gostoso Ele sempre tinha Uma curiosidade De saber um pouco mais De tudo E é bom Porque aproxima mesmo Da comunidade É um projeto muito bom Você acaba tendo Uma participação Na comunidade De forma diferente O seu áudio Não saiu para Você acaba tendo Uma participação Diferente É Totalmente diferente É Quando você Você trabalha Com as crianças Não Tipo Era criança De todas as idades Como eu moro Mora aqui dentro Sim Você acaba sendo Mãe de todo mundo É verdade Deixa eu te perguntar Você também fez O treino Você fez o Da comunidade E era gostoso É algo que eu sinto Falta ainda Você fez o treino Na laje também Com as Sofia Bisiliati Tá me ouvindo? Tô ouvindo Você fez o treino Na laje Com a Sofia Bisiliati Tô ouvindo Tô ouvindo Você tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vamos ver Sim, sim E como que foi Fazer esse projeto? Sim, eu participei Do treino da laje A Sofia Bisiliati Um dia me ligou Falei Vamos fazer um treino Vamos, né? Eu sempre gostei De treinar Foi muito esportivo E aí Ela falou Vamos É um projeto Bem legal Gosto muito Que trouxe Muita Trouxe Muita novidade Pra dentro da Perra Desculpa, gente Desculpa Deu um erro Caiu Caiu Não tem problema É um projeto Bem 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 legal Do treino da laje A Sofia Bisiliati Trouxe Várias Várias novidades Para as mulheres E querendo nós Mulheres Muitas Não somos de todas Mas algumas Muitas Não busca Muita Muito conhecimento Sobre 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 alimentação Sobre É O corpo Delas mesmo Tem muita mulher Que acaba Não se reconhecendo Seu próprio corpo Seus limites Que seu corpo Pode estar fazendo Dentro de um treino Ainda mais o yoga Que é um bem puxado Aí vai ser fácil Mas é bem puxado E quando ela veio Com essa proposta Para mim Eu gostei muito Foi bastante legal É um treino Que ainda Está rolando Graças a Deus Ela está continuando O trampo dela E Meu Eu dentro do treino Da laje Ainda fiz muita coisa Eu fiz um curso De moto Com a Thalita Que tipo Eu sempre gostei De moda Mas até então Eu estudava Tipo Lendo Pesquisando Na internet Aí com a Thalita Eu fiz um curso De um mês Sobre moda Que tipo Abriu minha mente Para outras coisas Que eu gostava Também E é isso Treino da laje Está sendo ótimo Ô Gil Deixa eu te falar Eu vou pedir Para o pessoal Se inscrever No canal Quem está acompanhando A nossa entrevista Põe os seus comentários E se você tiver Alguma pergunta Aproveita o pessoal Faz uma pergunta Está bom? Está caindo o seu áudio Está caindo o áudio? Mas eu acho Que o pessoal está ouvindo Então se inscreva No canal Compartilhe aí O vídeo Está bom? Se inscreva no 247 É um espaço Que dá Espaço para muita gente É um espaço Que é democrático Beleza? E ô Gil Eu vou me aproximando Aqui do final Eu queria te perguntar Como que chegou O Covid Aí na comunidade Como que chegou O coronavírus Na comunidade Vou pedir Você repetir Compartilhe Não vou sair no áudio Por favor Tá bom Eu vou te perguntar Como chegou O coronavírus aí Se já chegou Se algumas pessoas Foram infectadas Como que foi Essa questão Do coronavírus Na comunidade Pessoal Beleza? Eu acho Que caiu Novamente A gente está Com muito problema Na sincronia Do vídeo É claro Que está saindo Dentro de uma comunidade Dentro de outra Aqui também A gente está Dentro da sede Da Ser o Povo E estamos Transmitindo daqui Para 247 Vocês podem se inscrever Na TV 247 Quem não é inscrito Se inscreva Compartilhe o vídeo Tá bom A gente está trazendo A Diolanda Lopes Com ponto de vista De dentro da periferia Do Capão Redondo Que eu acho Muito importante Esse tipo De entrevista De você ter um espaço Para poder entrevistar pessoas Porque não são só Os artistas E principalmente O cidadão comum Que precisa Mostrar seu ponto de vista Precisa mostrar O que ele pensa Então a gente pensou Em fazer o programa Dessa forma O 247 Já me deu Muita liberdade Para fazer isso Sabe Para poder trazer As pessoas Falar Traz gente comum Também E conversa Com gente Senão a gente fica Só no ponto de vista Do artista E o artista Muitas vezes Tem uma vida Privilegiada É uma vida Que apesar De muitos artistas Estão trabalhando Estão suando a camisa Mas eles tem Uma vida diferente Muitas vezes Da pessoa comum Tá bom Então a gente Quis trazer a Diolanda Principalmente por causa disso Ah A coisa está caindo Um pouco Demais Então a gente vai chegar Para encerrar Eu quero agradecer Todos vocês Vou até mandar Uma mensagem Para ela Quero agradecer Todos vocês Que estão Na sintonia Com a gente Nesse momento Para compartilhar Esse vídeo Depois para entrar No meu canal O canal do Ferrez O canal onde eu posto Vários vídeos Também sobre livros A gente fala de livros A gente fala de livros Fala um monte de coisa Inclusive a indicação De hoje Eu vou fazer É do Sherlock Time Que é um livro Que a gente lançou Pela CZ Comic Zone Editora Que bonito Esse quadrinho É uma história Em quadrinhos Argentina O Osterheld E o Brecha São dois autores Argentinos Inclusive o Osterheld Junto com a família Dele inteira Foi assassinada Durante a ditadura Da Argentina Uma ditadura terrível Então se você quiser Saber mais desse assunto Dá uma olhada No Sherlock Time Da Comic Zone Dessa editora aqui Comic Zone aqui Beleza? Você pode comprar Pela Amazon Ou pelas Comic Shops Lojas de quadrinhos Se você entrar Na internet Pela Comic Boom Você pode comprar Loja Monstra Ou então Pela própria Amazon Tá bom? Você linka lá No link da Amazon Coloca o nome Sherlock Time E você vai ter acesso A ver essa obra aqui Que é uma obra Que traz esses dois Grandes artistas Maravilhososos Eu sempre indico Quadrinhos no programa Que o pessoal pede Pra mim muitas vezes Pra indicar quadrinhos Pra indicar as revistas Em quadrinhos E trazer um pouco De literatura E eu sei que tem Muito leitor De leitora desse lado E às vezes Tá precisando ler Uma obra Até de ficção O Sherlock Time É uma obra de ficção É uma obra de ficção Que mostra a história De um detetive Do tempo Por isso que é Sherlock Time Foi uma edição Lançada pela primeira vez No Brasil agora Acabou de sair De pré-venda Então você pode comprar Com um super desconto Quero agradecer mais uma vez A todo mundo Que tá me acompanhando Em 247 Manda em pauta Manda em opinião Manda dizendo Quem vocês acham Que tinha que estar aqui No programa A gente já entrevistou O Carlito Do canal Historiador Entrevistamos O professor Pablo Dessa nova temporada Da outra temporada Nossa Nós entrevistamos O Maurício TTS Entrevistamos O Renan do Inquérito Entrevistamos O Rodrigo Sirico Entrevistamos Nossa mano Muita gente legal Claro que faltou Muita gente Por isso que eu voltei Aqui Por isso que eu voltei Aqui no 247 Para a gente continuar Essa safra aí E quero agradecer A todo mundo Que elogiou A minha volta O Ferreza em construção Que no final Estava compartilhando O vídeo com todo mundo Esses dias eu recebi Pelo grupo da família No WhatsApp Então é isso mesmo Rafa Se você gostou Em algum momento Que a Diolanda falou Alguns momentos foram Brilhantes ali Do esforço que ela fez Essa atitude que ela tomou É uma atitude muito boa De vida Falar não Eu vou fazer as rédeas Da minha própria história Eu não vou repetir o ciclo Que a minha família Estava fadada a passar E ali junto com o movimento Negro do Negredo O pessoal da comunidade Godói Que ali só tem gente De alta qualidade Rafa Ali tem muita gente De bom coração É um lugar que eu fiquei Muitos e muitos anos Eu sou cria de lá também Vou lá Entro na casa de todo mundo Tomo café Então É uma comunidade Que é muito humana Muito respeitosa E tem uma cultura Muito linda Como 100% Favela Que é uma festa Que eles fazem em setembro Que é o maior festival De rap nacional Então assim A Diolanda está sendo tímida ali Ela não está falando O que é o tamanho disso O projeto periferiativa Que cuidou de inúmeras crianças Inúmeras crianças Tá bom? Então É um momento Que a gente está precisando Dessa força Está precisando Dessas pessoas em volta Está precisando Dessa militância Então acabou caindo aí O vídeo da Diolanda Deve ser algum problema De conexão Mas eu quero agradecer A participação dela Quero agradecer A participação do Wilson Do MC Tor Do Ale De toda a Cúpula Negredo O Arnaldo também O pessoal que deve estar Na sintonia com nós Dizer que eu amo muito eles Que aprendi muito com vocês E que logo a gente vai estar junto Passando essa pandemia aí Passando esse problema Do coronavírus Espero que as comunidades Se organizem Sobrevivam Se cuidem Gente Usa a máscara A minha está aqui A minha máscara de hoje É do Facção Central Está aqui É o meu lenço Do Facção Central Certo? Cada dia eu ponho Um lenço diferente A máscara Às vezes me dá Nossa Me dá uma harmonia E o lenço já tampa a barba Essa é a minha desculpa Tá bom? Vou deixar também Indicação aqui De um outro livro Os Ricos Também Morrem Que é um livro de contos É um livro que eu fiz Com vários contos Sobre a periferia de São Paulo Tá bom? Você pode comprar Pelo site da Unda Sul Que é essa marquinha aqui Que patrocina nós O marquinha aqui agora É praticamente mais do Davi Do que a minha Então você entra lá Na undasul.com.br Com o número 1 Unda Sul E você pode ter acesso Aos livros Ou na editora Selopovo Selopovo.com.br Dando a última dica Para vocês Rapa Eu vou encerrar Em um minuto Eu queria fazer um pedido Para vocês Fortificar Os pequenos comércios Fortifique os pequenos comércios Compre dos pequenos Tentem Sempre comprar Perto do seu bairro Quando você tem Que comprar alguma coisa Eu sei que é um momento Que muita gente Está economizando Dentro de casa Está tentando sobreviver Mas até a sua alimentação Tudo Se você puder comprar De dentro de casa Você fortalece Ali do lado da sua casa Você fortalece O comércio local Tente evitar Em grandes atacadões Em grandes Até para você Não se expor ao vírus Tente ficar mais perto Da sua casa ali E comprar desses comércios O comércio Está passando já Dois meses fechado A maioria dos comerciantes Tem as contas Que chegam ao normal O seu aluguel Chega ao normal E eles têm funcionários Também que eles têm Que manter Um comerciante grande É difícil Mas ele tem reservas Ele tem capital investido Ali Agora o pequeno comerciante Ele passa ali Um problema Sensacional Sabe assim Um problema Estrutural mesmo Sensacional Que eu ia falar Estrutural Um problema estrutural Mesmo de manter E depois disso ainda Quando voltar Quando a pandemia passar Isso logo passa A gente está esperando passar Embora um governo Totalmente desassistido Um governo Que não está sendo Nenhum momento Está sendo um governo Bom com a população Né Então Eu vou pedir para vocês Dar essa moral Para o comércio pequeno Dá uma olhada ali No cara do lado O cara que você gosta Tá bom E tenta manter De toda forma Esse comerciante pequeno Tá bom rapa Espero que vocês Tenham curtido o programa Desculpa aí Caiu a conexão Mas eu estou entrevistando Uma moradora Dentro da quebrada E é isso mesmo Que a gente vai passar A conexão de quebrada Também não é boa Tá bom Até o próximo Sexta-feira que vem A gente está de volta Cinco e meia da tarde Com mais um convidado Ou uma convidada Super especial Compartilhe o vídeo Diz o que você achou Tá bom Diz aí os seus comentários E tamo junto Não se inscreve Não se esquece De escrever na TV247 E acompanhar toda a programação Da TV247 Tá bom Achei na caminhada Tamo junto É nóis Tchau 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 Tchau